5 dicas de presente pra quem ama livros. Fica comigo nesse vídeo que eu e o Cherches vamos te dar várias sugestões maravilhosas. Oi gente, nesse vídeo eu vou indicar pra vocês 5 presentes pra fãs de livros. Claro, coisas além de livros, né? Itens que leitores usam, itens decorativos. Às vezes a gente não sabe bem onde procurar quando quer dar algo além de livros. Pra quem se interessar por algum produto que eu for mostrar aqui, é só chegar na descrição do vídeo, como eu sempre digo, porque os links pra compra estão na descrição e obrigada quem usa meus links pra fazer compras e dessa forma me apoiar aqui no canal. E complementando, no site tem um post mais completo com 30 dicas de presentes pra fãs de livros. O link também tá na descrição, então se você não achar o que você tá procurando aqui, agora, nesse vídeo, dá uma passadinha lá no site do Literatura Policial, quem sabe você encontra por lá. Agora sim, vamos então pras 5 dicas pra quem está procurando pra presentes que vão agradar fãs de livros. Bora lá! Não tem como começar diferente. A primeira dica é o Kindle 11ª geração. É um aparelhinho que é o favorito de muitos leitores, porque através dele a gente consegue ler e-books. Pra muita gente é importante a praticidade de não ter vários livros acumulados, porque pelo Kindle dá pra armazenar milhares de livros. Os e-books geralmente são mais baratos do que os livros físicos, e também dá pra fazer parte de um clube de assinatura de livros, como o Kindle Unlimited, por exemplo, onde você paga uma assinatura digital e vai ter disponíveis mais de 1 milhão de livros pra ler. No site, eu, inclusive, fiz uma lista com 126 e-books de suspense, mistério, ficção científica e terror pra quem for assinar o Kindle Unlimited. Então, pra quem gosta de ler, com certeza, é uma escolha que vai agradar muito. Tem várias vantagens em ler o Kindle, além do que é bem compacto e a gente pode guardar em qualquer lugar. Qual leitor não gostaria de ganhar um Kindle de presente? Esse é um presentinho bem específico pra quem gosta de quebra-cabeças. Eu adoro, então tive que incluir na lista. Inclusive, estou namorando esse quebra-cabeças e acho que vou me dar de presente muito em breve. É um quebra-cabeças da Grow, com 2 mil peças, chamado A Livraria. Me parece ser bem trabalhoso montar, porque tem muitos detalhes. Então, é um trabalho de montagem que eu acho que vai levar um certo tempo. Mas olha que coisa mais linda que deve ficar, todo colorido. Vem contar que é uma ótima terapia pra desestressar, né? Pelo menos pra mim, essa tática funciona. Acho essa luminária muito lindinha. Conheço várias pessoas que compraram. É uma luminária com formato de lua cheia. Ou seja, é um abajur decorativo e essa cor amarelada eu acho maravilhosa. A luminária funciona via USB, ligando na tomada. E pelo que eu li, tem uma boa luminosidade. Ela também muda de cor. Mas eu prefiro deixar só nessa cor amarelada, que é a minha favorita. Sem contar que deve ficar linda pra tirar fotos. Né, chefe? Esse eu tenho! Eu comprei esse ano um carrinho organizador, porque os meus livros começaram a ficar um em cada canto da sala, depois que as estantes encheram. E esse carrinho me ajudou muito a reunir livros que eu ainda não li e que estão na minha fila de leitura. Então, eu consegui guardar todos os livros, sem contar que o carrinho é lindo e é bem fácil de montar. Aqui no canal tem um vídeo sobre o carrinho. Eu gravei quando eu recebi e mostrei pra vocês como é. Quem quiser conhecer um pouquinho mais, é só clicar no card. Mas eu recomendo muito pra quem quer organizar os livros e também pra quem quer dar um toque decorativo, assim, muito especial na sala ou no quarto. É um encanto esse carrinho. Assim como o quebra-cabeças, esse presente é um pouco específico. É só pra quem gosta de colecionáveis. E eu separei alguns fungos literários, digamos assim, né, que tem a ver com autores e livros. Aí vocês podem ver a pequena seleção que eu fiz e todos os links estão na descrição. Mas eu separei os fungos, por exemplo, do Stephen King, do Edgar Allan Poe, tem o do Bram Stoker também, que eu acho bem legal. Tem o da Regan, do Exorcista. Tem vários de terror, como vocês podem ver. E é um presente mais caro, mas eu vou dizer uma coisa pra vocês. Quando a gente começa a colecionar, é um caminho sem fim. Eu acho muito divertido. E se a gente pode se divertir na vida, por que não, né? É isso, espero que vocês tenham curtido as dicas e que tenham conseguido encontrar alguma coisa interessante pra presentear. Me digam o que vocês acharam dessa listinha de sugestões. Lembrando que no site tem um post com 30 dicas de presentes diferentes aí, coisas que eu não incluí no vídeo. Mas que também são bem legais de presentear, como por exemplo, eco bags, canecas, tem até estantes. Então dêem uma olhadinha lá também, o link está na descrição. Se você gostou desse vídeo, eu vou pedir pra você se inscrever no canal pra ativar o sininho. Assim você consegue seguir todas as atualizações do Literatura Policial. Eu vou ficar por aqui, mas vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!